Os participantes do congresso online de inclusão das pessoas com deficiência visual que é promovido pelo Portal da Deficiência Visual. Eu sou o Daniel Monteiro, sou advogado, coordenador de política para as pessoas com deficiência do município de Santos e também atualmente primeiro secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDEF Santos. Aqui ao meu lado, confortavelmente estacionado em sua cadeira de rodas, meu amigo Luciano Marques, presidente e um dos fundadores do Conselho, uma das grandes lideranças do movimento político da Pessoa com Deficiência na Baixada Santista no Brasil. Tudo bem, Luciano? Obrigado, Daniel. Olá, participantes do congresso online do Portal da Deficiência Visual. Prazer em estar aqui, Daniel, contigo para falar de um projeto tão importante para nós santistas e também tenho certeza que para outras cidades e outros cidadãos e outros lugares no Brasil. Legal. Então a gente vai conversar hoje sobre o programa Santos Acessível. É o programa da Prefeitura de Santos que visa incentivar a acessibilidade, acessibilidade em todos os seus gêneros, né? Para o consumidor com deficiência, né? Então os consumidores consomem e precisam consumir de acordo com suas necessidades, com suas condições relativas à deficiência. Então a gente tem todo um processo histórico de conquista, de luta pela inclusão em todos os seus gêneros, né? Nas necessidades básicas, educação, saúde e aqueles direitos mais fundamentais. É um desses direitos que a nossa Constituição chama de direito social, que é o trabalho, ele pouco a pouco vem ganhando corpo lá desde 1991, quando dentro da Lei de Benefício da Previdência Social aparece a obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência. Isso vem sendo fiscalizado, esse direito vem crescendo e agora essa pessoa consome, começa a ter poder de compra e começa a precisar, né, a consumir. E como é que ele vai consumir? Ele precisa encontrar um ambiente que o enxergue como consumidor, que o enxergue como uma pessoa que tem direito de escolha. E aí a gente se depara com o capacitismo. Quem se lembra da nossa conversa no ano passado sobre a Lei Brasileira de Inclusão, lembra que naquela mesma época, no final do ano, apareceu uma campanha no Facebook para que as pessoas com deficiência se debatessem. Quais as demonstrações na vida cotidiana que fortalecem, que demonstram capacitismo, ou seja, inferiorizar a pessoa de acordo com sua deficiência. Ele é menor, ele não é capaz e muito menos de consumir. Mas hoje, num momento de crise econômica, quanto mais consumo, melhor é para quem fornece produto, para quem fornece serviço. E só na nossa cidade de Santos, eles têm aí um potencial de quase um quarto da nossa população, cerca de 120 mil pessoas, de acordo com o nosso censo. Então, para fundamentar isso, a gente começa a olhar lá para a convenção da ONU, que a convenção, ela fala, com o mesmo quórum de emenda constitucional, que foi o primeiro tratado internacional aprovado dessa forma no Brasil, ela comenta que o conceito de pessoas com deficiência é aquela que tem a deficiência, aliadas barreiras que forem encontradas. Então, se o seu grau de deficiência é maior ou menor, de acordo com o meio, esse meio que pode ser mais ou menos acessível em todos os seus gêneros, não só arquitetônico, como a gente está acostumado, né? Banheiro acessível, rampa, porta mais larga, mas sim a acessibilidade de atitude, que é uma das principais. Acessibilidade na comunicação, com audiodescrição, com libras, né? E como pensar isso, né? Nessa integralidade da pessoa, que o problema não é mais a pessoa, o Luciano, o Daniel, não é mais aquele que tem um problema, né? Se bem que as pessoas costumam se referir a mim aqui na prefeitura como o rapaz do cachorro, porque eu uso o cão-guia, a Índio, mas enfim, isso faz parte do processo, o cão-guia ainda é uma novidade, né? Mas o cidadão e a deficiência é uma característica que o meio pode minimizar ou maximizar, né? E isso é uma inovação muito grande, é um conceito revolucionário de pessoa com deficiência, e dentro desse conceito a gente precisa repensar como abraçar isso. E uma das formas é pensar o mercado. Então, na cidade de Santos houve um esforço concentrado, já desde 2015, que foi ganhando corpo a partir de 2016, nasce o programa Santos Acessível, né? Então, um esforço concentrado, conselho, coordenadoria e PROCON. O PROCON não porque a gente está acostumado a ir ao PROCON para reclamar, mas ele é a instância que protege e que divulga e que multiplica e que ensina o direito do consumidor, né? Que precisa estar mais perto daquele que consome e que às vezes tem uma dúvida, e que às vezes tem um direito violado, e que às vezes o fornecedor não sabe como proceder diante de uma determinada questão, né? No nosso caso, a estrutura da defesa do consumidor é descentralizada, e o PROCON atua no município de Santos. Ele é um dos equipamentos da nossa Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania. Dentre outros, está o Departamento de Cidadania, que engloba a coordenadoria da pessoa com deficiência, da qual eu faço parte, né? Então, essas instâncias precisam se juntar, né? Comentar sobre como estabelecer isso. Então, foi pensado um programa, né? Um programa que certificasse, sem nenhum caráter fiscalizatório ou punitivo. Completamente distinto de qualquer alvará. Todos nós sabemos, que já temos farta da legislação, que obrigam o fornecedor de produtos ou serviços a tornar-se acessível plenamente. Mas precisamos trazê-lo para nós e dizer que ele ganha com isso, né? Ele ganha porque ele permite que mais pessoas escolham, que mais pessoas consumam. E a forma que a gente tem é entregar a placa com as estrelas. Então, ele tem a placa de empresa acessível à pessoa com deficiência visual e ele pode ganhar de uma a cinco estrelas, de acordo com o nível de acessibilidade que ele tiver. Para cada uma das deficiências. Por quê? Essas estrelas foram pensadas de acordo com um novo símbolo internacional da ONU. É o símbolo que representa não mais só a cadeira de rodas, que por muito tempo foi o símbolo internacional de acesso, foi um reflexo lá de 1981. Agora, com a convenção, ele precisa relacionar, ele precisa abarcar todas as deficiências físicas, intelectual e as sensoriais, que são visual e auditiva, né? Dentro dessa proposta, até para estar próximo do consumidor, aqui em Santos, já há algum tempo, o PROCON possibilita receber as denúncias pelo site, receber as denúncias pelo celular, fazer o acompanhamento todo pela internet e ele, então, se propõe a oferecer, a participar dessa multiplicação, dessa indução ao consumidor, ao fornecedor, seja de que tamanho for, seja um grande shopping, seja uma pequena loja do bairro, para acolher as pessoas com deficiência, né? Dentro dessa construção das políticas públicas, né? O Condéfi Santos, ele vem, desde o começo da sua história, e o Luciano pode explicar com mais tranquilidade, mas desde 1991, transformando a cidade. Transformando a cidade no macro, com ônibus adaptados, com adoção de semáforos sonoros, né? E outras conquistas. Um dos reflexos da atuação do Condéfi é a criação da coordenadoria, né? A coordenadoria, ela serve para articular e conversar com o resto dos serviços públicos para pensar. A política pública da saúde, da educação, do turismo, tem que lembrar do aluno, do paciente, do turista com deficiência também. Então, essas três instâncias se juntam para se unir no funcionamento dessa ação, que é o programa Santos Acessível, como uma forma de multiplicação e valorização da cidadania deste grande público. Quando se pensa no como fazer, no como adaptar, cada deficiência precisa ser contemplada de uma forma específica. Para isso, nasce a necessidade de haver uma individualidade nesse levantamento, nessa avaliação. Para que essa avaliação possa acontecer, foi constituída uma comissão, né? Uma comissão que trata do funcionamento do programa Santos Acessível. Ela precisa conter os três atores principais, coordenadoria, conselho e PROCON, para que juntos forneçam os mecanismos para a campanha Santos Acessível poder funcionar. Luciano? Sim, estou só te ouvindo, fique à vontade. Pode continuar, Daniel. O programa, ele é efetivamente criado pelo decreto 7.434 de 5 de maio de 2016, que estabelece a criação e a existência da campanha, ele saiu com o nome de campanha, Santos Acessível. Quem leu o nosso artigo vai encontrar o texto do decreto, que vai fazer referência à comissão, que vai estabelecer a necessidade de um regulamento. E esse regulamento vem por portaria do então secretário de cidadania, para que ele possa determinar quais requisitos que a empresa vai ter para ser certificada, para receber o selo, né? E deixava claro que essa visita tem que acontecer em loco, porque em loco, por mais que a gente aplique a norma técnica, que é o principal documento orientador na acessibilidade física, por mais que a gente tenha o piso tático, a pessoa que vai se beneficiar dele precisa dar seu parecer e dizer, ele está de acordo, ele pode ser tratado então como empresa acessível, né? Agora, é muito importante, repetir, houve questionamentos dessa natureza aqui, não há nenhum cunho fiscalizatório, nem positivo. A adesão é completamente facultativa, voluntária e exclusivamente pela internet. 15 minutos. Tá? www.santos.acp.gov.br barra santosacessível. Ali você tem a possibilidade de indicar um estabelecimento ou de fazer a adesão. Feita essa adesão, a comissão marca uma visita e vai conversar com o comerciante, que essa inscrição pode até ser indeferida, para que você tenha tempo hábil de melhorar o seu comércio para receber este selo, né? É importante dizer, para quem olhar, tiver curiosidade de conhecer o nosso artigo, vai ter uma noção de que o questionário abraça todos os itens e sub-itens. Ele questiona desde a entrada, se você tem uma rampa de acesso, se você tem uma vaga reservada para a pessoa com deficiência, até a circulação interna, a existência do conhecimento de audiodescrição, ou mesmo que você não tenha profissional que conheça a audiodescrição dentro de um shopping ou de uma loja de departamento, mas você vai ter um atendimento que coloque num pé de igualdade um cliente com e sem a deficiência visual. Você vai ter um cardápio que possibilite a pessoa com deficiência intelectual, através de figura, através de imagem, poder entender que opção ele pode ter. Você poderá ter ou não a disponibilidade de um cardápio em braile, que pode não existir o cardápio em braile, mas pode existir também o material acessível através de aplicativo. Eu recebi esse questionamento. Você entende que o cardápio em braile é necessário? Eu digo em público para quem for nos assistir aqui. Tão necessário e tão importante quanto outras alternativas disponíveis. Por exemplo, acessibilidade por aplicativo. Por exemplo, constar o cardápio na rede social daquele estabelecimento. Por exemplo, e assim sucessivamente, outras alternativas que você oferecer. Eu passo ao Luciano Marques para que ele fale do ponto de vista do Conselho sobre como está sendo participar. Nós temos aí cerca de 20 estabelecimentos já credenciados de todos os tamanhos da cidade de Santos. E a ideia é a campanha estar permanentemente em funcionamento. Bom, Daniel, na verdade você falou tudo. Eu acho que parabenizado pelo resumo que você conseguiu fazer, até porque o projeto Santos Acessível é um projeto de longa data. Ele foi, há anos ele vem sendo trabalhado desde o primeiro mandato do atual prefeito. Ele vem sendo discutido incessantemente juntamente com o Conselho Municipal, com o PROCON, para que a gente chegasse num consenso. Até porque ele é regido por um decreto municipal que tem como, tem uma comissão que é composta por quatro membros representando o governo municipal e quatro membros representando o CONDEF, no caso, a sociedade civil. Bom, então, parabenizar você porque você foi bem, conseguiu resumir bem aí em 15, 16 minutos o que foi esse trabalho de anos aqui em Santos até virar uma realidade hoje concreta na nossa cidade. Eu queria só fazer alguns adendos, Daniel. Por exemplo, nós temos os três grandes atores principais desse projeto, que é o CONDEF, a coordenadoria, ou coordenadoria CONDEF, e somado a eles o PROCON. Mas também nós temos a Câmara dos Dirigentes Logistas de Santos, do Gonzaga, temos o Sindicato dos Varejistas, o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes em similares da nossa cidade e região, o que também fortalece o movimento. A gente percebe claramente que a sociedade comercial de Santos entendeu a importância de participar. E entenderam por quê? Porque perceberam também que ao longo da história que o Daniel acabou de contar, já desde a lei de cota, onde o deficiente começa a ser inserido no mercado de trabalho e ter acesso ao capital, ele agora tem o poder de consumo. E como tal, quer consumir como qualquer pessoa. E para ser um consumidor, gastar o seu dinheiro, ele precisa ser atendido nas suas especificidades e necessidades diferenciadas. Então, eu mesmo sou cadeirante, como você já me apresentou para a galera do Congresso, eu não costumo consumir absolutamente nada no estabelecimento do qual a pessoa queira me atender na calçada. Ou eu tenho que ser carregada para dentro do estabelecimento. Não posso entrar, não vou consumir, fato. E assim, eu acho que deveria ser a postura de todas as pessoas com deficiência, seja física, visual, auditiva ou intelectual. Nesse sentido, nossos comerciantes começaram a perceber. Bom, os caras têm esse poder de consumo. É bom também frisar para as pessoas do Congresso, Daniel, que em Santos, particularmente, nós representamos um quarto da população da cidade. Nós temos cerca de 416 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos. E a população de pessoas com deficiência em Santos gira em torno de 128 mil pessoas com deficiência. Então, não é pouca gente. É muita gente, né? Sempre lembrar que deficiente não nasceu de chocadeira. Ele tem pai, tem mãe, tem mulher, tem filho, tem irmãos, tem amigos. E eles frequentam os lugares todos da cidade. Seja bares, seja shopping, seja lojas pequenas ou grandes, padarias, enfim, pet shoppings, que a gente também tem nossos pets, né? A gente também gosta dos nossos animais e também frequentamos esses espaços. Farmácias, etc. Então, nesse sentido, a gente percebeu claramente, quando o projeto começou a ganhar corpo, a adesão desses sindicatos e da Câmara dos Logistas da cidade. O que realmente deu aquela alavancada maior. Então, nesse sentido, eu acho que o projeto está bem amparado. como três colunas principais aí, como o Daniel já falou, a Prefeitura, enquanto a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, o CONDEF e o PROCON, e amparado por essas outras colunas, como os sindicatos que a gente citou. Acho também importante ressaltar, na fala do Daniel, a mudança de comportamento. Outrora, nós, pessoas com deficiência, e aí, vamos dizer, um quarto da população, éramos apenas espectadores dessa sociedade toda, inclusive no que diz respeito à nossa própria decisão, à nossa autonomia de decisão. E sempre alguém decidindo o que era melhor para mim. Escolhiam a minha roupa, escolhiam que escola que eu ia, escolhiam se eu ia para a escola, escolhiam que tipo de sapato que eu ia vestir, que tipo de aparelho que eu ia usar, que tipo de cadeira. Agora, não mais. Com a própria convenção, como o Daniel já citou, e a própria LBI, promulgada em janeiro do ano passado, ela é muito clara. Não tem nada sobre nós sem nós. Se a discussão é sobre a pessoa com deficiência, ele tem que ser chamado à fala e tem que ouvir a opinião. Acho que, inclusive, essa deve ter sido a atitude do nosso coordenador, que independentemente de ser uma pessoa com deficiência visual, e estar nesse momento coordenando as políticas públicas na cidade para a pessoa com deficiência, ele simplesmente poderia ter autonomia para isso, para gravar um vídeo e falar para o pessoal do Congresso. No entanto, ele também acha interessante, e aí, aplicando aquela coisa nada sobre nós sem nós, chama o CONDEF, e aqui, representada por mim, que atualmente sou o presidente. O que o Daniel quer dizer com isso? Bom, nada sobre nós sem nós. O governo, eu represento o governo, estou aqui falando, o projeto é interessante e tal, mas vamos ouvir também a opinião da sociedade, e aí não tem como, o CONDEF representa essa sociedade. Então, essa é a fala do CONDEF, dizer que nada sobre nós sem nós, dizer que hoje queremos e somos os protagonistas dessa história, e no caso, a história de poder de consumo, queremos poder ter o direito de consumir, porque temos o dinheiro, e queremos ter acesso aos produtos de consumo. As pessoas, às vezes, pensam que a pessoa com deficiência só consome aqueles artigos ao qual se refere a sua deficiência. exemplo, que eu gasto dinheiro com cadeira de roda, é verdade, mas eu estou sentado na cadeira de roda vestindo uma camisa, vestindo uma calça, vestindo um tênis, eu consumo um relógio, um celular, enfim, um perfume, uma corrente, enfim, a gente consome tudo que as outras pessoas consomem além dos nossos produtos específicos, uma cadeira de roda, uma bengala para a pessoa com deficiência visual, um cão guia, que é o caso do Daniel, enfim, além dos nossos produtos referentes à deficiência, a gente consome como qualquer outra pessoa, eu também como pão, também adoro massa, gosto de frequentar um restaurante com uma boa massa, então é simples assim, nós somos os protagonistas, não tem mais esse negócio de alguém vai buscar para mim porque eu não posso sair de casa ou não devo frequentar a sociedade. O projeto tem a distribuição dos selos, como o Daniel falou, eu só queria ser mais específico, e traduzir aqui para as pessoas do Congresso, já que estamos falando com uma grande plateia de pessoas com deficiência visual, que são quatro estrelas, a quinta na realidade ela é o que a gente poderia chamar de ISO, o ISO da acessibilidade, foi assim que a gente aqui na comissão do Santos Acessível chamamos a quinta estrela, então as estrelas são aquele símbolo que todo mundo já conhece, que é a cadeirinha de roda se referindo à pessoa com deficiência física, tem o homem com a bengala se referindo à pessoa com deficiência visual, tem um desenho de uma cabeça com ênfase na massa encefálica, representando a questão da deficiência intelectual, e tem também um outro desenho com o ouvido, com o aparelho da audição, representando a pessoa com deficiência auditiva. Bom, então, essa comissão é chamada, o comércio, de modo geral, se inscreve no site que o Daniel já falou, o comerciante varaz se inscreve, responde a este questionário, olha, no meu estabelecimento eu atendo bem o deficiente físico, tem um banheiro, tem uma rampa, tem não sei o que, eu atendo o deficiente auditivo, por exemplo. Aí, a comissão é acionada através do site, essa comissão se reúne, vai em loco, como o Daniel falou, ao estabelecimento que solicitou a vistoria, lá a gente comprova se ele realmente está de acordo com aquilo que ele declarou na sua entrevista ou no seu questionário, e estando com tudo nos conforme, ele recebe a estrela ao qual ele se candidatou, vamos supor aqui no caso a deficiência física, ele recebeu a estrelinha na cadeira de rodas, e aí ele vai ser estimulado até por nós para que ele também acesse, porque a gente já leva um monte de informação para ele, como é que, por que você não procura aqui ter um aplicativo para atender o seu cliente com deficiência visual, a questão também pega muito na questão atitudinal, muitas vezes, principalmente na questão do cliente com deficiência auditiva e deficiência intelectual, é muito mais atitudinal, então saber receber um cliente surdo, saber receber e tratar um deficiente intelectual, não infantilizando, por exemplo, é muito comum se deparar com um adulto com deficiência intelectual e se referir ele no diminutivo, que coisinha linda, que fofinho, que gracinha, não, o cara tem 50 anos e ele tem uma deficiência intelectual, mas ele tem 50 anos, então são pequenos detalhes atitudinais que vai ajudar o comerciante a atrair para ele essa fatia dos consumidores, né, entrando então o Kitz com essa primeira estrela que ele recebeu, no caso físico, a própria comissão vai estimulá-lo e aí ele vai se adequando, né, para cada vez mais ser acessível até alcançar a acessibilidade universal, a hora que ele conseguia as quatro estrelas, ou seja, eu consigo atender bem o meu cliente com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, então ele é merecedor da quinta estrela que é o ISO, que é o símbolo internacional bem recente, inclusive novo, lançado pela ONU, que é o símbolo internacional de acessibilidade representando as quatro deficiências, inclusive esse símbolo vem de uma cor diferenciada, até imitando aquela cor dos ISOs que as empresas normalmente têm, então essa seria a quinta estrela, bom, então a gente pode dizer depois da quinta estrela com toda a certeza que esse estabelecimento é digno e é acessível e atende a acessibilidade universal, ou seja, qualquer cliente com qualquer deficiência pode frequentar aquele restaurante e será bem atendido dentro da sua necessidade específica. Então eu acho que basicamente é isso, Daniel, só queria mesmo para complementar a tua fala que foi bem abrangente, então da nossa parte do CONDEF é sempre, tem sido um prazer e um aprendizado para nós, sociedade civil e governo juntos, mostrando que primeiro é possível, tem gente que acha que conselho é contra governo e que governo deve acabar com os conselhos, isso não é verdade, quando há bom senso a gente percebe claramente que tanto o governo quanto o conselho ambos precisam um do outro, o conselho, um dos papéis do conselho é dar assessoria, é o que a gente consegue fazer quando o próprio Poder Executivo aqui no caso na pessoa do Daniel que é o nosso coordenador nos solicita, então desde o começo estamos lá discutindo dando essa assessoria, daí o sucesso na minha opinião particular do projeto Santos Acessível, eu acho que serve como exemplo Daniel para os participantes do Congresso levarem para as suas cidades esse exemplo, conversar com o seu prefeito, conversar no seu conselho municipal que é sim possível essa parceria entre Poder Executivo e a sociedade civil organizada através do conselho unir forças para ampliar a ação na busca de uma sociedade mais justa e mais igualitária para as pessoas com deficiência. Da nossa parte do CONDEF prazer é poder participar desse congresso através desse vídeo, deixar um abraço dos santistas para vocês de vários lugares do Brasil que estarão presentes ao congresso e agradecer ao Daniel pela oportunidade e desejar a vocês sucesso total nesse congresso. Muito obrigado, boa sorte a vocês e o CONDEF está sempre à disposição, ok? Abraço a todos. Bom, nosso agradecimento ao congresso também pela confiança na pessoa do professor Wagner Maia, coordenador do portal da deficiência visual que possibilita esse espaço, nosso abraço da cidade de Santos ao Brasil e as pessoas de fora dele que vão conversar com a gente em inglês e em espanhol também que essa palestra está sendo dublada e deixar mais uma vez os nossos contatos. Para quem quiser conhecer melhor o programa o site www.santos.sp.gov.br barra santos acessível e os nossos contatos danielmonteiro arroba santos ponto sp ponto gov ponto br e CONDEF Santos tudo junto arroba arroba e arru ponto com ponto br obrigado e excelente congresso a todos nós e como estaremos já em dezembro quando ele for exibido um maravilhoso natal e um próspero 2018 para todos